Toca aí a acordar O que esse nosso caso era passageiro E agora vens chamar e vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxuga as tuas lágrimas Pois eu nunca te menti Que eu tenho o meu amor E não o vou deixar Se não soubesse que O plano entre nós era só uma curtição E era proibido para o voar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não me vens dizer-me que eu te usei Eu não, eu não te usei Não, 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 não te usei Eu não te usei Nenhum de nós dois é criança Pois nós sabíamos bem O que estávamos a fazer e olhar Ninguém obrigou ninguém, não Mas se tens cá dizer-me que eu te usei Então me usaste também Fica calma, eu acho melhor Acabarmos bem Pois, pois eu descobri que eu Eu tenho um grande amor E eu vou aprender a lhe dar valor O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite e nada mais Agora não me vens dizer-me que eu te usei Eu não, eu não, eu não te usei Não, não, não Não te usei Ai, eu não te usei É que depois do prazer É que depois do prazer só resta a culpa Eu estou cansado de pedir amor desculpa Eu quero ser o homem que sabe dar amor Ela merece ter um amor fiel Por isso vai pro teu homem Que eu vou para a minha mulher Ficar com o teu homem Que eu vou ficar com a minha mulher Amo o teu homem que eu vou amar Também a minha mulher Amo o teu homem que eu vou tratar Também a minha mulher Está errado tudo, está errado Lagoar quem amará Lagoar quem amará Oh, que Deus me ajude Que me perdoe Lagoar quem amará Lagoar quem amará Oh, ela não merece Ela não merece Ela não merece Ela não merece Está errado tudo, tudo Obrigado! O que Deus me ajude O que Deus me ajude Nós vamos lá Nós vamos lá E aí Obrigado.